Se você gosta de uma picape, digamos, avantajada, para não dizer exagerada, e tem um belo saldo bancário, está chegando a Silverado High Country, que já está em regime de pré-vendas por módicos R$ 520 mil. Mas corre para concessionária Chevrolet, porque apenas nas primeiras 500 unidades da pré-venda, o freguês estará direito a uma capota elétrica como brinde. Esta Silverado tem um motorzão V8 de 5.3 litros, desenvolvendo 360 cv. Ou seja, a mesma faixa de tamanho, potência e preço que outras duas pessoas picapes norte-americanas que já estão no mercado, Ford F-150 e Ram 1500. Eram 500. Eram 500. Eram 500. Eram 500. Eram 500. Eram 500.